Na madrugada desta sexta-feira, dia 26, por volta das 4 horas, mais um homicídio foi registrado no município de Jiparaná. Ainda de acordo com as informações, o homicídio aconteceu na rua Estrada Velha, próximo ao bairro Primavera. Uma mulher identificada apenas como Bia, de aproximadamente 30 anos, foi encontrada morta na calçada com sinais de degolamento, ferimento feito possivelmente a faca. Ainda de acordo com as primeiras informações de testemunhas, ela foi assassinada com requintes de crueldade, após ter sido agredida a pauladas e depois degolada no meio da rua. A mulher ainda, segundo os relatos de testemunhas, estava sentada na frente de uma distribuidora de gás quando foi atacada por um homem a pauladas. E quando a mulher desmaiou, ele supostamente degolou a vítima. Agora, a polícia civil segue nas investigações para desvendar o motivo do crime e também o autor. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.